Olha, o Corpo de Bombeiros de São Paulo criou uma plataforma online e gratuita com cursos e orientações de segurança. O Rafael Rodrigues chega com esse destaque agora. O Rafael, um dos cursos é o de primeiros socorros, né? Você vai mostrar, inclusive, aí um pouco na prática, qual a importância de ter essa capacitação, hein? Exatamente, Sandro. Uma importância gigantesca, principalmente, para prestar primeiros socorros em situações de risco e também de prevenção a incêndios. Esses são alguns dos cursos que essa plataforma online do Corpo de Bombeiros oferece. Lembrando que os cursos são voltados para adolescentes e também adultos e profissionais das instituições de ensino. Para fazer a inscrição, é só entrar no site educaçãopublica.corpodebombeiros.sp.gov.br. Lembrando aí que educação sem cedilha e sem o tio, né? Educaçãopublica.corpodebombeiros.sp.gov.br. O Tenente José Renato está aqui com a gente e eu gostaria que você explicasse, Tenente, que o senhor explicasse, aliás, sobre como é que se trata esse curso, o que as pessoas vão aprender, qual que é a abrangência dele. Boa tarde. Então, o curso, através dessa plataforma, é destinado para crianças, jovens e os adultos da comunidade em geral. Então, são noções de primeiros socorros e noções de prevenções de incêndio. Perfeito. E a gente estava até conversando aqui anteriormente, né? Falando sobre a importância do curso para profissionais que trabalham com crianças, com adolescentes, professores e tudo mais. Essas pessoas podem fazer a capacitação e depois o Corpo de Bombeiros irá lá emitir uma certificação. Como é que funciona esse outro processo? Sim, pelo próprio site, a escola, a instituição de ensino faz um cadastro através do seu CNPJ e é disponibilizado esse curso para os profissionais que trabalham naquela escola. Aí, após 70% da conclusão desse curso, o Corpo de Bombeiros realiza uma parte prática. Perfeito. O senhor poderia pedir para o soldado Wagner explicar para a gente como é que funciona? É a desobstrução de vias aéreas? Isso. A gente vai explicar um pouquinho da desobstrução de vias aéreas com o bebê. É importante a pessoa manter a calma, acionar o serviço de emergência do Corpo de Bombeiros no primeiro momento. Posicionar o bebê no antebraço, em que a cabeça fica com o nível abaixo do tórax e ele fazer três tapas nas costas do bebê. Após isso, verificar, fazer uma inspeção visual se teve essa desobstrução e realizar cinco compressões também no tórax. Caso não tenha êxito, repetir toda a manobra até obter êxito na desobstrução. Lembrando que essa técnica também as pessoas têm a oportunidade de aprender no curso e se precisar ser usada, terá uma capacitação para fazer de forma adequada. Isso. É de suma importância que todos tenham conhecimento dessa técnica até a chegada do Corpo de Bombeiros no local. Perfeito. Muito obrigado, então, Tenente. Lembrando, Sandro, como o Tenente falou, só para reforçar também, qualquer pessoa, desde crianças que terão a oportunidade de fazer esse curso e aprender noções básicas sobre primeiros socorros, até adultos e outros profissionais, todo mundo que fizer o curso online recebe uma certificação que é emitida pelo Corpo de Bombeiros. Até profissionais de educação física, professores de artes marciais, professores de escolas de natação que podem ter que utilizar essas técnicas de primeiros socorros, muito importante fazer, ter a certificação do Corpo de Bombeiros e, quem sabe, atender aí seus alunos com uma segurança, competência maior. Com certeza. Aprender nunca é demais na vida, né? Então tem que se capacitar e estar aberta a oportunidade. Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações.